Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez aqui a comunidade presente que acompanha os nossos trabalhos, a imprensa, servidores dessa casa, eu gostaria de fazer aqui um registro, que o parlamento tem uma das suas principais funções, o diálogo, buscar através do diálogo as alternativas, a construção de alternativas, alternativas essas que venham de encontro aos interesses do bem comum da nossa comunidade. O parlamento tem essa função e eu quero aqui fazer um destaque, vereador Maurício, vereador Danilo, vereador Nardi, vereador Coraine, vereador Galete, vereador João Dubar, vereador Damasceno, vereador Cícero, vereador José Luiz, esta casa tem preconizado por isso, por esse diálogo, por essa responsabilidade, por esse respeito, respeito fundamental para que a gente possa construir, através das diferentes posições e ideias, construirmos uma ação convergente que venha de encontro aos interesses da nossa cidade. Por que falo isso? Porque há pouco tempo atrás nós tivemos a possibilidade de apresentar um requerimento nessa casa solicitando que o DAE apresentasse uma proposta do desconto das contas das pessoas que estavam devendo para o DAE. Nós vivemos um momento difícil, um momento de crise, um momento de desemprego, um momento de recessão e as pessoas encontravam dificuldade para fazer o parceramento ou, eventualmente, para pagar suas contas. Feito esse requerimento, o prefeito Daniel Alonso prontamente atendeu essa propositura, que não é do vereador Marcos Rezende, essa propositura é desta casa, de todos os vereadores, dos 13 vereadores que aprovaram por unanimidade esse requerimento. Isso acabou viabilizando, porque o prefeito encaminhou essa casa, um projeto de lei, essa casa aprovou também por unanimidade e nós já tivemos, se não me falha aqui a memória, nós já tivemos mais de 3 milhões de reais arrecadados, de contas que estavam sem nenhuma perspectiva de recebimento, porque as pessoas não tinham condições, então foi dado aqui um desconto de 100% na multa e juros e o parcelamento em até 72 parcelas foi dado um desconto de 80%. Isso viabilizou a chance dessas pessoas que não tinham a mínima condição, vereador Zé Luiz, de efetuarem o seu pagamento, do seu consumo, tivesse a oportunidade de realizar. Então, eu parabenizo aqui essa casa por esse espírito de diálogo, espírito de construção de propostas de alternativas positivas. Parabenizo o prefeito Daniel Alonso, que tem escutado diuturnamente essa casa, muitas vezes eu escuto alguns posicionamentos contrários, alguns substitutivos que são encaminhados a essa casa. Esses substitutivos que são encaminhados pelo executivo, coisa que nós nunca vimos aqui, foram encaminhados fruto da ampla discussão com os vereadores. Dá ampla discussão com os vereadores. Então, o prefeito escuta, procura aperfeiçoar o projeto, escuta o vereador, porque o vereador é a primeira pessoa que a comunidade encontra e naturalmente aqui é uma casa formada por 13 líderes. É óbvio que cada um aqui tem a sua posição, tem a sua ideia e aí nós temos que buscar uma conversão. E o prefeito tem procurado ouvir a todos os vereadores indistintamente. Então, eu faço esse cumprimento aqui, porque eu acho fundamental a gente exaltar que vivemos um momento no país dificílimo de estarrecer o que nós estamos vendo. Quando nós estávamos imaginando o nosso país entrar na rota, novamente de gerarmos e crescermos na economia, já tinham aí se noticiado, apesar dos números ínfimos, mais de 60 mil empregos, mas também tivemos uma infinidade de empregos que foram criados pela formação de microempresa. As MEIs cresceram assustadoramente no nosso país. Então, naturalmente, aquela pessoa que ficou o seu emprego criou uma MEI fruto da possibilidade de nós termos aí uma estrutura completamente diferente na criação de pequenas empresas e deu a oportunidade dessas pessoas estarem aí trabalhando. Mas é de estarrecer o nosso país, o que a gente acabou assistindo, o povo brasileiro acabou assistindo nesse último final de semana. É de estarrecer. Porque quando nós já estamos assistindo ao avanço em reformas estruturais, que vai gerar a perspectiva da criação de novas oportunidades, novas vagas de emprego, a oportunidade de investimentos no nosso país e a grande massa de recursos internacionais, de empresários que queriam investir no nosso país e que aguardavam somente as reformas estruturais que estavam sendo desenvolvidas pelo governo federal. Nós somos tomados de surpresa uma quarta-feira à noite, um solavanco que o nosso país vive e de uma crise política que a gente não tem condições de dimensionar o seu reflexo no nosso país. Que Deus possa dar a oportunidade da gente encontrar as alternativas para que nós encontremos a chance de fazermos essas mudanças, essas reformas que são fundamentais para que esse país volte a se desenvolver, volte a crescer. mas eu quando, presidente, saí candidato, exerço aqui o mandato, estive em contato com a comunidade, tive a chance de conversar com muitas pessoas, eu fiz e estou aqui porque quero fazer o melhor para a nossa cidade. eu amo o que eu faço e quero fazer o melhor para a nossa cidade. Eu acho que na política, como em qualquer atividade, nós temos gente boa e gente que não é boa, em qualquer profissão, é médico, é advogado, é construtor, é pedreiro, é na igreja, é numa entidade, em qualquer atividade nós temos pessoas que são boas, e pessoas que não são boas. Nós não podemos, num momento como esse, eu sei que o sentimento da comunidade, até porque a política está no foco, eu tenho honra de ocupar a função, na nobre função que me foi concedida pela população da minha cidade, e o farei com todo o meu empenho, com a sabedoria que Deus me concede, farei o possível para honrar a cada uma das pessoas que confiaram para que eu estivesse aqui. e me dedicarei de corpo e alma para que possa fazer o possível para ajudar a nossa cidade. aqui não tem ninguém perfeito, eu não sou perfeito, apesar de buscarmos a perfeição, mas eu não sou perfeito, mas trabalharei incansavelmente assumindo posição, tendo coragem de assumir posição, eu sei que a nossa cidade terá que fazer enfrentamentos, como fizemos no passado, vereador Nardi, os enfrentamentos, farei os enfrentamentos que forem necessários, para que a gente ajude a nossa cidade. Não me curvarei, não terei receio de assumir posição, mesmo que as posições que eventualmente eu virei a tomar, custe o meu mandato, mas eu farei o melhor para a nossa cidade. Amo o que eu faço, tenho convicção das minhas posições, me preparo para ocupar as posições em todas as questões, estudo, vou atrás de informação, não sou obrigado a saber todas as matérias, mas quando tem uma matéria que eu não domino, eu vou atrás da melhor informação, buscando com isso a construção de uma ideia, de uma posição que venha ao encontro dos interesses da nossa cidade. Então eu afirmo nesse momento aqui, senhor presidente, essas minhas convicções, eu acredito no nosso país, tenho fé no nosso país, sei que nós vamos superar todos esses momentos difíceis, como tenho fé e esperança na nossa cidade. Muito obrigado.